13 CRB se enfrentaram pela primeira rodada da Copa do Nordeste e o time alagoano chegou logo assustando. Quase! O galo da Barborema responde, Tininho balança a rede no amigão, mas o lance já estava impedido desde o começo. Já no finalzinho do primeiro tempo, o goleiro do 13 se machuca sozinho por causa dos buracos no campo e o jogo fica parado durante cinco minutos. Na volta, o CRB teve duas chances claras de gol. No segundo tempo, o 13 chega com essa cobrança de falta perigosa. O primeiro gol da partida aparece numa cobrança de falta do CRB. O árbitro marca pênalti para o CRB nesse lance aí. Quem vai para a cobrança é Marcão. Ele bate no canto esquerdo do gol e amplia o placar. Nos últimos minutos de jogo, o 13 vai para cima do adversário e nessa cobrança de escanteio, Leonardo Luiz, de cabeça, diminui para o galo da Barborema. Mas a partida termina assim. 13 e 1, CRB de Alagoas, 2. Se você observar bem, pouco saldo pegou na bola e, no entanto, o goleiro deles foi quem mais destacou. Mas futebol, como nós sabemos, é assim, como diria o Muricy, a bola pune. Mas, felizmente, nós mostramos que temos capacidade e condições de seguirmos firmes e buscarmos também fora os resultados que nós, porventura, não tenhamos conseguido aqui.